É isso mesmo, Tatu, este homem acabou sendo localizado durante um bloqueio na rodovia PR-323 ali no município de Cruzeiro do Oeste. Foi um trabalho integrado entre o Exército Brasileiro, policiais militares ligados ao 25º Batalhão e policiais militares ligados ao 7º Batalhão ali de Cruzeiro do Oeste. Contou ainda com o apoio da Polícia Rodoviária Estadual ali de Cruzeiro do Oeste. Houve diversas abordagens e em uma delas acabaram localizando este homem que estava sendo procurado pela Justiça. Exatamente, durante a Operação Agta ali a equipe da Operação com Cães prestou apoio ao Exército próximo ali ao posto do BR-PRV de Cruzeiro do Oeste. Eles abordaram ali um Gol Prata. Durante vistorias no carro, nada de irregular foi encontrado. O passageiro do carro estava comandado de prisão pelo crime de porte ilegal de arma de fogo. Diante do fato, os outros dois ocupantes foram liberados com o carro e o suspeito comandado de prisão foi entregue na delegacia de Umarama. E durante a fiscalização ali do veículo, foi encontrado ali um mandado de prisão ali para um indivíduo relacionado ali vias de fato, posse de arma, posse irregular de arma de fogo e vias de fato também. Foi feita uma busca minuciosa no interior do carro? Exatamente, foi feita uma busca ali no veículo e daí esse indivíduo, esse masculino de 28 anos ali foi levado para a delegacia. Nada de irregular encontrado a mais aí no interior do carro? Não.